Rapaziada, bora começando mais um vídeo brabo de upgrade. Olha essa seta sequencial que chegou pro Polo, rapaziada. Ela vai ficar no lugar dessa daqui. Essa daqui é preta e é um LED sequencial, rapaziada. Fica passando igual os carros da Mercedes e tal. Vai ficar muito louco. Vamos acompanhando, rapaziada. Deixa muito like e se inscreva, velho. Vamos tirar esse daqui e passar pro pretão, mano. Vocês aí vão ver o resultado e como que vai ficar. Vamos ver se vai dar tudo certo os plug ali, não sei. Mas tomara que dê. Acompanhe. Salve, rapaziada. Fimeço total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vamos trazer mais um vídeo de upgrade aqui no Polo. Mano, a gente vai fazer mais uma modificação aqui na seta. Chegou essa seta sequencial pra gente do Polo. Ela vai ficar no lugar dessa amarelinha aqui, rapaziada. Ela vai ficar no lugar dessa amarela. Como vocês podem ver aqui, essa daqui é a original do carro. Já vem no Polo, já vem no Golf também. Essa daqui é a original. Vocês podem ver que tem um LED lá dentro. Só que esse LED é um único. A gente vai colocar esse daqui. Esse daqui é sequencial. Ele fica passando o LED bem sequencial. Vou mostrar pra vocês como que ele funciona. Vou tentar colocar ali no Voyage ali. Na parte da entradinha aqui, que dá certinho. E vocês vão ver como que vai ficar no carro. Mano, vai ficar um resultado muito brabo. Rapaziada, já peço pra você deixar um like. Vamos se inscrever no canal. Ativa o sininho. Compartilha o máximo. Tamo rumo a 18 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo, se Deus quiser. Vamos acompanhar esse projetão. Mais um projetão que vocês curtem pra caramba, né? O upgrade aí. Nossa, vai ficar muito diferenciado, rapaziada. Muito diferenciado mesmo. Vocês vão ver o resultado disso aqui. Cara, mano, projeto que voa, projeto que fala, filho. Só chamar que a gente faz, mano. Vamos mostrar pra vocês como que vai ficar. Vou colocar ali no Voyage ali. Pra vocês verem como que é o ledzinho. Acompanha. Vou colocar aqui na frente do Voyage. Já liguei o farolzinho ali, né? Aqui ele tem tipo uma entrada que dá certinho pra esses led. Ai, opa. Ah, quebrando o negócio já, meu Deus. Pode quebrar não, pelo amor de Deus. Acabei de comprar o negócio. Você é louco. Vou colocar aqui certinho aqui. Porque aqui não pisca, porque aqui não é o lugar dele. Olha, ele vai ficar assim, rapaziada. Ó, sequencial. Olha que top. Vou colocar aqui certinho. Olha que top. Muito louco, né, rapaziada? Ele vai ficar assim. Vai ficar muito top. Ele é um ledzinho, ó, por dentro. Bem topzão. Vai ficar muito espetacular no carro, mano. Olha, se liga nisso aqui. Bem diferenciadão, né, rapaziada? Fala aí. Bem diferenciadão mesmo. Então, vamos fazer esse projeto. Acompanhe. Vocês viram ali como que vai ficar, né? É um ledzinho que tem aqui dentro aqui. Que é uma fita de led que passa nessa parte aqui inteira. E esse negócio aqui também é pretão, né, velho? É da cor do carro, assim. Não vai dar pra ver muito. Só na hora que você ligar o pisca mesmo. Que vai dar pra você ver aí o resultado dele piscando, mano. Vamos fazer esse projeto. Vamos colocar aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar. Vamos ver se é a mesma entrada disso aqui. Tomara que seja, velho. Se não for, aí vou ter que fazer alguma alteração ali dentro, ali, pra colocar. Mas vamos fazendo esse procedimento, rapaziada. Acompanhe, deixa muito like e fortaleça, mano, o canal. Agora vocês têm a opção aí de deixar like, de também ajudar o canal financeiramente, enviando R$2, R$5, R$10, tudo pro projeto do canal, mano. Tudo pro projeto do carro, mano. Tudo pro projeto aqui dos vídeos. Então, fortalece, rapaziada. Aí onde vocês deixam o like, você arrasta a barrinha, vai ter um sinalzinho de cifrão com o coração. Às vezes vai estar escrito valeu ou obrigado ali. Vocês podem estar agradecendo e enviando qualquer tipo de valor pra fortalecer o canal, mano. Então vamos tirar isso aqui, vamos colocar esse aqui, mano. Acho que vai ficar muito louco. Aí, rapaziada, tirei aqui, ó, né? E agora a gente vai colocar essa daqui, ó. Vamos ver como que vai ficar o resultado. Espero que fique bom pra caramba. Vamos deixar no like e se inscrevendo aí. Vamos colocar aqui, ó, tiramos, né? Vamos colocar aqui na parte aqui, tirar esse ledzinho. Estamos com um ledzinho aqui, pequenininho aqui, enganchado. Ele já tem o suportinho aqui dentro de encaixar. Deixa eu só ligar a seta ali. Pra ver que lado que é melhor, né? Tá colocando aqui, encaixando. Deixa eu só ver aqui o negócio. Vou ter que abrir mais aqui esse espacinho aqui, mano. Não vai dar. Pera aí, rapaziada. Vamos ver aqui se já... Aí, rapaziada, como que vai ficar, né? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Muito top, né? Vamos encaixar ele aqui dentro, aqui, ó. Agora eu não sei se... Ah, não. É fácil, sim, de encaixar aqui, ó. Só tem que apertar um pouquinho. Já, já a gente encaixa, né? Mas vai ficar assim, ó. Se liga. Agora eu não sei assim. Não sei se eu coloco assim ou assim. Eu acho que assim é melhor, né? Eu acho que assim é melhor, não sei. Ou assim. Acho que assim, né, ó. Eu acho que assim. Não sei, mano. O que vocês acham, rapaziada? Deixa nos comentários que lado que eu devo pôr. Então, rapaziada, vai ficar assim mesmo. Vamos encaixar ele aqui dentro, aqui. Vamos colocar aqui, tirar o plastiquinho. Colocar o plastiquinho um pouco pra cima. Eu gostei bastante, hein. Fala pra vocês, eu gostei bastante. Não sei vocês, mas eu curti. Vamos ver, tem um lado que encaixa aqui certinho. Agora eu não sei assim. Acho que é assim, né? Eu acho que é assim. Ó, esse lado põe aqui. Esse lado aperta. Vai ser meio difícil, cara. Mas tem que... Tem que ir. Dá um pouquinho de trampo, mas... Tem que encaixar. Aí, encaixou. E a gente vem aqui, ó. Tira o plastiquinho. Olha isso, rapaziada. Que louco. Muito top, né, mano? Nossa, curti demais, hein, rapaziada. Não sei vocês, mas eu curti bastante. Se liga nisso. Mano, que bagulho louco. Ficou. Você tá maluco, tio. Agora partiu tirar do outro lado ali. Vamos colocar do outro lado agora. Vai dar um trampinho, mas vai sair também. Eu acho que vou ter que manobrar o carro aqui pra sair um pouquinho daqui. Porque tá muito apertado. Mas o resultado não vai vir bala, mano. Deixa eu ver. Aí, rapaziada. Resultadão, mano. Se liga nisso, mano. Ah, não, mano. Olha o resultado disso aqui, rapaziada. Mano, se liga. Se liga nisso. Como que ficou bala? Mano do céu. Ficou muito top. Vamos mostrar aqui do outro lado aqui pra vocês verem. Ah, não, mano. Curti demais. Se liga nisso, rapaziada. Se liga nesse tom, mano. Você é louco. Combinou muito com o carro. Combinou muito, muito mesmo. Nossa, ficou muito top. Então é isso aí. Mano, mais um upgrade brabo no carro, mano. Façam. Deixou um pouquinho de pelo aqui. Façam no seu que vai ficar muito top, mano. Nossa, gostei demais. Mano, gostei demais. Você é louco. Olha isso. Você é louco, tio. Nossa, ficou muito bala, mano. Ficou muito bala, de verdade. Gostei muito, rapaziada. O que vocês acharam? Deixa nos comentários. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe o máximo. Que é só projetos que falam aqui, mano. A gente traz muito upgrade brabo no carro. Tunagem não para. E é isso aí, mano. Mais um upgrade top no carro pra ficar daquele jeitão. E, mano do céu. Ficou top demais. Você tá maluco? Segura o clipezinho. Então é isso aí. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Tamo rumo a 18 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo, se Deus quiser. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo. E fui, man. E se inscreva no canal.